Oi meus amores, bom dia, bom dia, bom dia, né, espero que todos estejam um dia maravilhoso e abençoado por Deus, né, eu estou aqui meus amores, estou organizando aqui, vou estar dando uma coisada aqui também, né, então se tu gostar do vídeo, deixa teu like meus amores, te inscreve, né, e ativa o teu sininho em todos, pra não perder nenhum vídeo, pra quando eu postar vocês sempre estão aí pra receber meus amores. Vou organizar logo aqui em cima, né, porque tem muita coisa pra me estar organizando, então já sabe, né, deixa aí o seu like, se gostar, porque isso pega uma, pega outra e fica tudo fora do lugar, meus amores, né. Tentar limpando também, meus amores, ela, porque ela está um pouco suja, né, vai voltar, aproveitando também agora, vou estar limpando. Se minha geladeira, ela é bem antiga, meus amores, assim, né, faz muito tempo que eu tenho ela. Ela já deu alguns problemas, né, mas também, né, compensação, ela é muito boa, meus amores, assim, pra gelar pra tudo, sabe? Então, eu não tenho que reclamar dela, o que eu posso fazer depois é mandar pintar ela. E eu vejo muita gente, né, assim, eu acho que não tem necessidade da gente, vamos supor, se eu puder comprar uma geladeira, né, não há necessidade de eu ficar com essa e com outra, pra estar consumindo energia, né, se eu comprasse uma maior, essa daqui, né, se tivesse alguém que a minha família estivesse precisando, ou também que não fosse e estivesse precisando, eu até daria, meus amores, mas, assim, pra ajudar, né, a gente vende pelo preço bom, que é quase que nem você tá dando, né, fazer que nem a, a, é, como é que se fala, que a menina bota no joelho, que é, 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 doutora Delane, as irmãs dela botam no joelho, né, ela diz bem, é, tá, e é verdade, porque você vendeu uma roupa por 10 reais, né, e roupa dela, isso é tudo de marca, é dado, né, então, você puder também vender, né, ó, uma geladeirinha assim boa, por uns 200, né, 250 até 300, o pessoal compra, então, já é uma ajuda pra gente comprar outro, né, meus amores, mas, tipo assim, se precisar, que nem o meu irmão, né, uma pessoa que a gente gosta bastante, a gente, eu dou também, meus amores, né, mas é isso, meus amores, vou finalizar esse vídeo aqui porque, né, não vou tá fazendo um vídeo grande, porque eu tenho bastante coisa pra fazer, eu tenho esse armário ainda pra limpar, vou ver se eu vou tá gravando também pra vocês, e tudo isso, né, e tudo isso, meus amores, já é vídeo, vídeo curtir, mas já é vídeo, e é isso, beijo!